As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Jesus no Comando, do livro Há Flores no Caminho, do Espírito Amélia Rodrigues, numa psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a nossa análise de hoje. As confabulações íntimas entre Jesus e os discípulos, quando terminavam as exaustivas tarefas de outurnas, ofereciam campo aos companheiros tímidos que não logravam compreender a dimensão da sublime empresa da Boa Nova, para que se aclarassem questões nebulosas e mais se aprofundassem no entendimento do ministério recém-abraçado. Surpreendidos pela eloquência ímpar da palavra do mestre, por mais reflexionassem, deixavam-se dominar por interrogações sucessivas, ao mesmo tempo intentando mergulhar nas reminiscências trazidas do mundo espiritual quando se haviam preparado para o apostolado libertador. Não obstante, envoltos pelo escafandro material, sentiam-se aturdidos em face dos conceitos audaciosos e especiais que lhes eram apresentados sem alcançarem o sentido exato nem a total extensão da revolução patrocinada por Jesus. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 6. 7. 7. 9. 8. 12. 12. quando esteve entre nós, trouxe conceitos absolutamente inovadores com relação à forma com que os homens deveriam se relacionar. Amélia Rodrigues, no início desse texto, nos narra que até mesmo os apóstolos, aqueles que conviviam de maneira mais próxima com o Mestre, tinham algumas vezes dificuldade de entender a sua mensagem. No entanto, Jesus lhes possibilitava explicações quando se recolhiam, normalmente na casa de Pedro, após as tarefas do dia a dia e as pregações para as multidões. Nesses momentos, então, aqueles apóstolos mais tímidos, que não haviam entendido exatamente o cerne da mensagem do Cristo, tinham a possibilidade de esclarecer suas dúvidas com o Mestre. Ela nos fala também algo muito interessante. Ela diz que os apóstolos haviam sido preparados no mundo espiritual para desenvolverem aquele apostolado libertador. Aí nós ficamos sabendo que esses espíritos, efetivamente, eram espíritos que já haviam sido orientados, os apóstolos instruídos no plano espiritual antes da sua encarnação para aquela tarefa tão importante que seria a de seguidores do Cristo e, sobretudo, de propagadores da sua mensagem. Então, esses espíritos, esses apóstolos viviam no mundo e tinham contato com todas as paixões menos felizes do mundo e era para eles difícil conseguir conciliar a mensagem do Mestre, essa mensagem de amor e fraternidade, com a realidade do seu dia a dia. E, por isso, para eles, muitas colocações do Cristo ficavam sem uma certa compreensão, sem uma profunda, melhor dizendo, uma profunda compreensão e, muitas vezes, sem saber de que maneira eles conseguiriam agir como o Mestre recomendava, diante daquela realidade do dia a dia tão diferente daquela que o Mestre lhes dizia para vivenciá-la. Amélia Rodrigues nos traz, Silvia, nesse texto chamado Jesus no Comando, essa narrativa dela em relação às confabulações que o Mestre Amado tinha com os seus discípulos. Ela, de fato, comenta que naquela vivência diária que todos tinham, de trabalho, de vivência do Evangelho do Cristo, era necessário que essas informações fossem passadas mais a miúdos, para que eles entendessem a orientação da Boa Nova do Cristo, que era uma grande novidade, era a boa notícia. Embora todos se sentissem encantados e bem envolvidos em toda aquela atmosfera, o próprio verbo fácil do Mestre Amado, havia uma preocupação e uma dificuldade para entender o que exatamente Jesus queria com essas informações, o que Jesus queria comentar com eles para que eles pudessem absorver. É o que nós chamamos da vivência evangélica para a vivência diária, que é completamente diferente. E essas dificuldades que os apóstolos tinham, esses discípulos são exatamente como nós, que também temos ainda nos dias atuais, apesar de mais de dois mil anos, da chegada do Mestre Amado. Embora esta Boa Nova já esteja muito bem amparada, muito bem colocada e divulgada em vários idiomas, em várias línguas, ela ainda cabe um entendimento nosso. É necessário que nós mergulhemos nessas informações do Mestre Amado, para que nós possamos entender qual é a sua orientação real dessa vivência. E, como você falou, Silvia, a Amélia narra também que eram espíritos que já vinham preparados do plano espiritual para essa tarefa. Então, Jesus não estava trabalhando com qualquer um. Mas, mesmo assim, no mergulho na carne, trazia essa dificuldade de eles relembrarem exatamente aquilo que eles já tinham ouvido do plano espiritual. Vamos, então, continuar. A alocução do Mestre, o breve discurso sobre o perdão, surpreenderá Pedro, ante a complexidade da benevolência que nós devemos uns para com os outros, a ponto da necessidade de perdoarmos sempre e sem cessar. Os companheiros tiveram reações diferentes, cada um de acordo com a própria estrutura temperamental. O perdão indistinto colhia-os inesperadamente, desde que, habituados à dureza do mosaísmo, defrontavam o problema da íntima dulcificação como consequência à compreensão das faltas alheias. As horas que se seguiram foram preenchidas pelas reflexões, mesmo depois que o povo iléu se espalhou, retornando aos deveres habituais. Assim, quando o amigo se apresentava em meditação na casa generosa em que se acolhia, João, o jovem discípulo, acercou-se sem mais delongas e expôs ao divino benfeitor as inquietações que o perturbavam. Narrou as dificuldades que sentia para perdoar totalmente aos perseguidores e comentou a inevitável emoção de que se via possuído pela mágoa quando ofendido. Havia honestidade e interesse no aprendiz, desejoso de receber ajuda no problema que o aturdia. Alongando as considerações, referiu seus testemunhos que aguardavam o Senhor e o estado íntimo que o dominava desde já, em vista da saudade que o colhia por antecipação. Havia uma dulça emoção que pairava no ar. O grande silêncio parecia sustentado por uma balada suave que se espraiava na voz da natureza. Amélia nos falou que até mesmo os discípulos tinham uma certa dificuldade de entender, de aceitar efetivamente e vivenciar as instruções, as novas orientações do mestre com relação ao relacionamento entre as pessoas. E nesse momento aqui, em que eles estão reunidos, após o trabalho diário e as pregações do mestre, eles estavam todos bastante, digamos assim, pensativos, reflexivos com relação ao ensinamento do perdão. Jesus havia dito que o perdão deveria ser indistinto. Como falou para Pedro, perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. E particularmente o Joãozinho, o discípulo amado, estava muito inquieto com relação ao fato de que ele não se sentia capaz de perdoar totalmente aos perseguidores. e comentou da emoção que sentia, da enorme mágoa que sentia sempre que ele era ofendido. E aí ele então dirige-se ao mestre, perguntando o que deveria fazer, como agir naquela situação, já que o mestre recomendava o perdão indistinto às ofensas, mas ele ainda não conseguia fazer isso. E na colocação de João, Jesus percebe muita honestidade, um verdadeiro interesse, desejo realmente de receber a ajuda de Jesus para solucionar aquele problema que o atormentava. E ele docemente pergunta ao mestre, como eu devo fazer? Como fazer nessa situação, se eu ainda não consigo perdoar desta maneira total e restrita, como o mestre recomenda? Vejamos então agora o que dirá Jesus para Joãozinho. Mais uma vez, Silvia, nós temos nesse texto de Amélia, como outros textos dos benfeitores espirituais, que abordam sempre a situação da chegada do mestre amado, a questão da orientação dele com relação ao perdão. E é a grande dificuldade que todos nós ainda temos nos dias atuais de perdoar. Veja que a boa nova do Cristo, o seu evangelho de luz e de amor, sempre aborda essa questão do perdão como algo imprescindível para completar aquela caridade que Jesus entendia, segundo nos afirmaram os benfeitores espirituais Aram Kardec, naquela questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benavolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E quando a gente folheia e estuda o evangelho do Cristo, a gente observa que várias são as passagens que Jesus aborda a questão do perdão. Porque talvez seja esta a grande dificuldade, de fato, ainda nos dias atuais, de nós entendermos esse amor incomensurável do mestre. Esse amor tão misericordioso e esse amor que é um amor que vai muito além daquele amor carnal, daquele amor material que nós sentimos. E a gente vê que João, nessa passagem, como você acabou de nos comentar, e Amélia narra isso no texto, sentia aquela dificuldade, que é algo comum, que todos nós sentimos, somos seres humanos. E se nós não nos debruçarmos verdadeiramente nas colocações do Mestre Celeste, realmente a questão do perdoar vai ficar sempre muito distante e talvez a gente não consiga alcançar o entendimento das suas orientações máximas. Então, perdoar é algo que nós precisamos conjugar e vivenciar esse verbo, ainda que ele nos traga grandes situações de dificuldades para que nós possamos seguir adiante. Se nós não perdoarmos, nós não conseguiremos ascender como nos informa o próprio Evangelho do Cristo. Você está ouvindo o programa Jesus e Sempre, hoje analisando o texto Jesus no Comando, do livro Há Flores no Caminho, do Espírito Amélia Rodrigues, numa psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então continuar a nossa análise de hoje. Nesse clima de ternura, o Mestre, sentindo a alma comprita, triste, aflita e devotada do discípulo fiel Joãozinho, respondeu-lhe É jovem e a juventude bela é a quadra da força, da intemperança e da coragem que não passa de precipitação. À medida que a vida primia a experiência com as dores e as conquistas do conhecimento, a razão sucede à impetuosidade e à harmonia ao tumulto perturbador. Não obstante, a idade juvenil é o período da encementação, em que se prepara o porvir de cuja colheita ninguém se eximirá, cada um conforme o trato com a semeadura. Talvez, para permitir que João se deixasse penetrar pelo ensinamento, fez uma breve pausa para logo aduzir. A dificuldade em perdoar está na razão direta da profundidade do amor. Quando se ama desinteressadamente pela empatia do próprio amor, o perdão surge, surge como efeito natural. Facultando a perfeita compreensão dos limites e das dificuldades do ser amado. Se o amor, no entanto, é destituído de ampla dimensão e repousa nas bases falsas dos interesses mesquinhos e subalternos, pelo deslumbramento transitório, mais difícil se faz a solidariedade pelo perdão aos ofensores. Se não há um vínculo de afetividade, é claro que a revolta que nasce do amor próprio ferido arme de animosidade a vítima, que tomba inerme na reação infeliz, esquecendo-se de que, por sua vez, um dia necessitará também de perdão. Que ensinamento fabuloso de Jesus nós temos aqui. Ele fala da juventude de João e da impetuosidade e temperança natural dos jovens. Ele diz também que à medida que nós vamos ficando mais velhos, mais maduros, e que a experiência, através das dores e das conquistas do conhecimento, vai chegando, nós conseguimos diminuir esta impetuosidade e olhar de uma maneira mais, digamos assim, mais tranquila, menos agitada, com menos intemperança os problemas da vida. E aí Jesus diz também o seguinte, que quando não há um vínculo de afetividade, a revolta que nós temos com relação a alguém que nos trata mal, que faz alguma coisa que nós não gostamos, nasce justamente do nosso amor próprio ferido. Esse amor próprio ferido, esse orgulho, que vai nos fazer ter uma reação infeliz, reação infeliz para com aquela pessoa que nos magoou. E nesses momentos em que nós agimos dessa maneira impetuosa, sem desculpar, sem perdoar, nós nos esquecemos de algo extremamente importante, que é justamente o fato de que nós também, um dia, necessitaremos, ou já necessitamos, de perdão também. Quando Simão Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o inimigo, se eram sete vezes, Jesus lhe responde, sete vezes não, Simão, mas setenta vezes sete vezes. Significa que nós devemos perdoar infinitas vezes, sempre. E a Bela Rodrigues, nesse texto, ela nos traz a informação de Jesus, colocando que a dificuldade em perdoar está na razão direta da profundidade do amor. Ou seja, porque nós ainda não entendemos, na sua essência, o que é o amor tão apregoado e ensinado pelo Mestre Celeste. Mas cabe-nos aqui uma reflexão. Se nós nos colocarmos no lugar daquele que foi ofendido, e se nós nos colocarmos no lugar daquele ofensor, será que nós não assimilaríamos mais esse perdão? Cabe é que todos nós refletirmos sobre essa situação, porque com certeza ficará mais fácil nós conseguirmos perdoar. Vamos continuar aqui a nossa análise. O silêncio que se fez espontâneo, o aprendiz da palavra de luz, percebeu a razão porque o amor é a alma da vida em todas as suas manifestações, donde defluem todas as conquistas do esforço moral e das realizações superiores. Meditava no conteúdo da lição ouvida quando o Mestre pausadamente prosseguiu. Daqueles a quem amamos, jamais estaremos separados. O Filho do Homem deverá marchar para o testemunho, comprovando a excelência do seu amor e sustentando a fraternidade entre aqueles que lhe são fiéis. O amor é um hálito vital que se manifesta e mantém mesmo quando a criatura não se dá conta. Assim é conosco. Estaremos unidos e identificados pelo ideal comum. Aqueles que me amam. Sentir-me-ão na presença do aflito e do necessitado, do velhinho desvalido e da criança em abandono, do enfermo em agonia e do desditoso em alucinação. Quantos lhes destendam as mãos gentis, a mim o farão. E ouver-me-ão, ver-me-ão os meus apelos e lamentos nas suas aparências e desditas. Falar-lhes-ei e sustentá-los-ei com alento inusitado e entusiasmo profundo, que os animarão ao prosseguimento do ministério até o nosso encontro final. É muito linda a complementação deste ensino de Jesus, dizendo aos apóstolos, dizendo a Joãozinho especificamente, que aqueles que se amam jamais ficam separados. E que Jesus, quando não estivesse mais com eles, se eles o amassem verdadeiramente, sentiriam a sua presença nos infelizes, em todos os desditosos que eles socorressem. Então, ao socorrer um velhinho abandonado, uma criança órfã, um enfermo, eles sentiriam a presença de Jesus naquelas pessoas. Era como se eles estivessem efetivamente estendendo a mão, socorrendo, ajudando a Jesus naquelas pessoas que eles estavam auxiliando. E aí Jesus diz que é muito interessante aqui, que é o seguinte, que Jesus iria estar com eles todo o tempo, os sustentando, os estimulando sempre, para que eles prosseguissem naquele ministério de amor. E que Jesus estaria com eles até o dia em que todos se encontrassem na verdadeira vida, no plano espiritual. Vamos agora então concluir o nosso texto de hoje. João tinha os olhos orvalhados. Estranha emoção dominava-lhe as paisagens íntimas, docificando-lhe as ansiedades. Nesse momento, Jesus concluiu a entrevista afetuosa afirmando-a. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Como está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Como a lecionar que no aconchego fraterno, na comunhão entre as criaturas, Ele, Jesus, se faria presente. Sem que deixasse, no entanto, de estar também com os que o amam em soledade, os que o seguem em silêncio e testemunham-lhe esse amor em sacrifício e renúncia. Nos longes dos tempos, as expectativas delineavam o mundo melhor do amor e do perdão, da fraternidade com Jesus, comandando as consciências e as vidas. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises, que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.